Tô aqui com o Mineirinho, ele está próximo a conquistar um título inédito no surf brasileiro. Tá em terceiro lugar na briga da Trips Coroa. O que passa pela tua cabeça em relação a isso, Mineirinho? Não, tô super tranquilo, vim aqui pra isso mesmo, tentar finalizar o meu ano com chave de ouro, ser campeão da Trips Coroa. Eu sei que vai ser um grande desafio, sei que esses três eventos é super difícil ficar entre os melhores, só que meu grande objetivo é esse, então vou me dedicar muito pra conquistar esse título pro Brasil, que é uma coisa inédita, que nenhum brasileiro até hoje conquistou. Você veio pro Hawaii pensando em realmente ganhar esse título da Trips Coroa, quando é que deu esse clique em você? Bom, eu fiquei sabendo que o Joe e o Mick não iam vir pra esse ano pra Trips Coroa, então achei uma grande oportunidade pra mim, porque o Joe e o Mick, durante esses últimos cinco, seis anos, eles dominaram, né? E eles são muito fortes nos três eventos, e achei um vazio ali, né? Que tá sendo uma grande oportunidade, então vou tentar agarrar o máximo que der, pra conseguir ficar em terceiro em Rally Evil, já foi um bom resultado pra mim. Então agora é ir com tudo pra Sunset, vai ser um grande desafio, as zonas vão estar grandes, mas acho que as coisas estão tudo dando certo no meu caminho, tô com as coxas boas grandes no pé, tô com um treinador também que tá me dando altas dicas, já se deu muito bem lá em Sunset há alguns anos atrás. Quem é o treinador? Não, tá um, não vou divulgar ainda, mas ele é um cara que, né, se deu sempre muito bem em Sunset, então com esses, é, não posso dizer, com esses conselhos, né, eu acho que estão tudo pra eu me dar bem em Sunset. O que significaria pra você, se por acaso você vira a ser o campeão do Trips Coroa? Eu acho que vai ser o trabalho bem feito, né, durante o ano todo, eu venho me dedicando bastante, venho treinando forte, o Brasil tá em alto agora, então tô aproveitando esse momento e indo junto com ele, né. Então, Gabriel se deu muito bem esse ano, Miguel levou praticamente a maioria dos campeonatos WQS esse ano, eu acho que o time tá muito forte, a gente tem uns experientes, que é o Heitor e o Raoni, quebrando, quebrando essas barreiras, então é isso, tô feliz de ter feito um ótimo ano e, se Deus quiser, eu vou conseguir terminar a temporada aí da Trips Coroa como campeão. Como é que é a tua estratégia pra esses dois próximos eventos? Bom, um evento de Sunset, né, cara, é um evento WQS, onde que não tem a prioridade, onde que você tem que jogar contra os quatro competidores que vão estar na água, é, pipe já é uma condição diferente, onda tubular, e eu já tô bem confiante, né, nos tubos devido a minha vitória em Portugal, uma onda tubular também, então é isso, só tem só acrescentar na minha confiança e na minha dedicação, acho que, né, tô com as pranchas boas no pé, acho que isso influencia bastante, que é o, as pranchas do Tocoro, que é um cara havaiano, que conhece muito bem as três ondas, né, aqui do Norte Show que cediam o evento, que é a Raleiva, Sunset e Pipe, e eu já consegui um terceiro, já fui no final com a prancha do Tocoro, então vamos ver se ele vai conseguir me colocar aí nas três sinais dos campeonatos. Falar o que você gostaria de dizer pros teus fãs aí, cara. Bom, obrigado a todos que estão acompanhando aí no Waves, aqui direto do Norte Show, obrigado pelo suporte, tô feliz da vida de tá fazendo uma boa campanha, espero fazer um bom resultado em Sunset pra continuar na briga aí da Tipez Coroa, que é o meu grande objetivo esse ano aqui no Norte Show. Aí, boa sorte, menininho, acredito que não só eu, mas o Brasil inteiro vai estar torcendo por você no campeonato de Sunset, que dê tudo certo pra você, cara. Cara, obrigado a todos pelo Waves aí, pelo suporte, tamo aqui dando o melhor, valeu, um abraço. Valeu.